Pássio Pássio Maisse Maisse Iscetoi O gabagai Iscetou O gabagai Iscetou o gabagai Isapai 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 O gabagai Isapai Ou gabagai dike Kahai Tagi Ou gabagai Cahay ou gabagai Cahay ou gabagai Ihole ai Ihole ai Ihole ai Pagayaaba E ubure ai 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 E aí E aí E aí É só vai, é só vai, é só vai.